Olá torcedor, torcedora, estou chegando aqui agora rapidinho para passar para vocês uma informação super quente que saiu nesta tarde envolvendo o atacante Vitor Roque e um clube do exterior, então fica por aí que eu vou passar essa notícia para vocês já já mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe seu like que é muito importante para o nosso trabalho, fica por aí O atacante do Cruzeiro Vitor Roque, de apenas 17 anos, que já disputou 5 partidas nesta temporada fez 4 gols e ainda participou de outro gol, dando uma assistência, recebeu uma proposta milionária de um clube italiano Segundo o portal r7.com, a proposta gira em torno de 64 milhões de reais Essa proposta teria chegado já à equipe de Ronaldo Mas a torcida do Cruzeiro pode ficar tranquila, porque a proposta foi prontamente rechaçada A diretoria do Cruzeiro entende que a joia Vitor Roque vale muito mais do que esse valor oferecido Então torcida, pode ficar tranquila, a proposta já foi negada E é isso aí, sabendo de mais alguma coisa, nós estaremos aqui no canal Cruzeiro Cast Para vocês ficarem por dentro de tudo Valeu, até mais, tchau, tchau